SEBRA DJ Pega o meu AK Pega o meu ponto 30 Segura Eu vou me salhar, vou me salhar, vou me salhar É Se tá tudo maquinado Nós é relíquia, você vê Mandela e o Vardinha, nós a verá Aí pra ganhar eu boto o parafal E uma mochila de pank Vamos de ronda pelas ruas Vamos tomar logo o Pinheiro do Linho Tomar de assalto a Vizem do Céu Sim, e o Lucas E o Lucas do Robertinho Mão, olha só Venendo a velha com muito dinheiro Na fé de Deus Eu não vejo a hora Trespo Isto feito, vira, pude e vê Se não tremer Não tremer Vamos tomar querosene Casa branca e o adeus Vai passar mal Com nossa senal Vai passar mal Com nossa senal E ninguém Ninguém entende Quando eu lanço uma granada O AK que eu porto é pente de goiabada Ninguém entende Quando eu lanço uma granada O AK que eu porto é pente de goiabada Eu vou cheirar roupa a matar De fuzil nos peitos Eu ganho respeito Os 10 me sufoca, né? Ainda tenho que aturar Os terceiros ADA Que são tudo idiotas Quando vem aqui na Varginha Leva logo de melhor Tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.